Aí vem a equipe do Grêmio, na bola tocada por dentro, pode pintar mais um Thay. Gol! Beijo pra você! Do Grêmio! Do Thay! Partiu Thay. Aí vem o sul-africano, na jogada pela canhota. Toca por dentro, Tontini, pé direito pra mais um. Gol! É do Grêmio. Prometeu e cumpre. Fazendo o quarto gol, o tricolor gaúcho. É do Grêmio! A jogada. Música de Abertura. Obrigado.